Foi desmantelada a maior rede de falsários de dinheiro do mundo, sediada em Nápoles, na Itália. O chamado Napoli Grupo tinha ramificações por toda a Europa e igualmente em África. Os carabinieri e os guardas italianos apreenderam mais de um milhão de euros em notas e moedas falsas e detiveram 56 pessoas numa operação que contou com o apoio da Europol. A difusão descontrolada destas notas podia causar graves danos e é por isso que a União Europeia se focou neste problema. Um atalhia de impressão de notas em Nápoles e outro de cunhagem de moedas perto de Roma foram desmantelados, fruto de dois anos de investigação. O trabalho dos falsários era tão bom que até notas que não existem foram postas em circulação. Um dos falsários conseguiu mesmo fazer uma nota de 300 euros e pô-la a circular no norte da Europa. O grupo responsável por 90% da falsificação mundial de dinheiro, atividade que exercia desde que o euro foi posto em circulação em 2002, produzia também falsos bilhetes de loteria, igualmente apreendidos por os carabinieri.